Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, Sol, lua, estrelas nos céus a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, Todo o universo vem, pois, Te louvar. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, E no porvir, oh, que doce esperança, Desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor, fiel a mim.